Tinha de esperar, entendeu? Uma semana, até mais, e tinha vezes que nem respondia a gente, entendeu? Nossa, então a paciência foi o caos, entendeu? Mas eu aprendi a ter paciência, muitas vezes a gente espera alguma coisa, entendeu? Muito melhor do que fazer naquela hora que a gente quer, talvez naquela hora não vai dar certo, entendeu? Então, paciência, eu aprendi a ter. Anotei aqui algumas coisas. Ah, usar melhor meu estoque também. Quando eu voltei da cirurgia, eu tava com 5 mil reais em mercadoria que eu tinha comprado, e não deu tempo pra vender, porque foi logo, acho que uns 4 dias depois da compra eu tinha de viajar. Aí, geralmente, tinha esses 5 mil, eu não sabia o que que eu fazia. Aí eu comecei a pesquisar, entendeu? Como é fazer pra ser livrada do estoque, ainda em meio a uma crise danada, eu comecei a tirar foto dessas peças todas que estavam aqui na loja, coisas que eu não fazia era tirar foto. E fui vendendo, entendeu? E sem comprar mercadoria, porque eu pensei, não, tem que acabar com esse estoque aqui pra depois eu buscar novas peças, porque senão vai ficar parado. Já tinha peças paradas de outras compras, entendeu? Entende? Tipo assim, eu reciclei, inovei, fiz foto, montei look, montei combo e consegui vender, graças a Deus. Aí, outra coisa que eu fiz também, entender melhor os clientes, entendeu? Que tipo de peças que eles estavam procurando. Aí, quando eu tava montando as peças, os conjuntos, entendeu? Eu fui vendo, entendeu? Que tem clientes que gostam daquele tipo de roupa, outros já não gostam. Então, pra próximas compras que eu fui fazer, entendeu? Eu vi o que os clientes estavam pedindo pra mim, aí eu consegui, entendeu? Fazer uma compra mais assertiva. Eu acertei melhor na hora da compra, entendeu? Que foi o que me ajudou bastante também. E outra coisa que eu fiz, que eu tava fazendo, era me organizar no financeiro. Eu tava muito bagunçado, tava comprando muito no cartão, fazendo dívida em cima de dívida, pagava uma fatura, fazia outra, faturas muito longas, e baguncei o financeiro todinho. Então, com essa quarentena, eu repensei, entendeu? Refiz o financeiro da loja, mudei tudo. Parei de tirar dinheiro da loja pra pagar a dívida de casa. Tô usando, ó. O que entra pra loja é da loja, então eu compro mercadoria pra loja. Com isso, eu consegui aumentar mais o meu estoque, entendeu? E melhorar também, porque aí eu, sobre o financeiro da loja, aí eu renegociar as dívidas, entendeu? Pra não pesar muito. Lógico, a loja tem que se pagar também, entendeu? Mas calma lá, que ela vai pagar ainda. Ah, outra coisa que eu fiz também foi o investimento na loja. Porque eu não tinha cartão de visita. Eu fiz o cartão de visita, fiz o garimbo da loja, fiz o cartão de recadinho, entendeu? Que não tinha também. Ah, comprei uma maquininha de durex, tinha vezes que rasgar alguma coisa e queria colocar com durex, não tinha. Foi investimento, entendeu? Ó, o cartãozinho mesmo. Eu paguei mil cartãozinho, eu paguei 80 reais. Eu achava que era muito caro pra fazer isso, eu ia deixando pra depois, entendeu? Tanto é que a pessoa me pedia o cartãozinho da loja, eu rasgaria um pedaço de papel pra colocar o telefone, pra colocar a rede social, porque eu não tinha um cartãozinho. Então, eu aproveitei com o dinheiro do auxílio, entendeu? O governo tava liberando. Aproveitei pra investir na loja, pra quitar um pouco as dívidas. Ah, super bem, super bem, fazer pedido, tudo deu pra fazer. Ah, e outra coisa também que eu fiz foi conhecer mais fornecedores. Porque aí, como tava precisando de mercadoria e nem tudo estava atendendo, eu comecei a pesquisar fornecedor. Porque, antigamente, a gente ia lá, comprava, tudo bem. E na época de criança, como é que faz pra comprar? Se a gente não tiver fornecedor, temos que ir atrás, né? Então, eu fui pesquisar fornecedor, conheci novos fornecedores. Inclusive, eu já fiz pedido com mais vezes, mais de uma vez, entendeu? Com esses fornecedores, graças a Deus. Já tem eles aqui agendados no meu celular também, nesse caso, precisar estar aqui agendadinho. Então, foi bom, entendeu? Porque a gente adquirir conhecimento. A gente só fica na zona de conforto, não quer sair, entendeu? Ah, não, tem esse aqui que tá bom. Ah, não, tem esse aqui que tá bom. Então, quando as coisas apertam, entendeu? A gente tem que procurar soluções imediatas. E que seja boa. Ah, outra coisa também foi interagir com vocês do canal. Que me ajudou bastante. Porque tem vezes que eu não sei algum tipo de fornecedor. Igual da Rapizão de Moletom. Uma colega daí passou pra mim, entendeu? O fornecedor. Agradeço muito a ela. Outras passaram fornecedor de bolso, que eu tava em falta também. Inclusive, nem fiz pedido ainda. Mas eu vou fazer. Então, tipo assim, me ajudou bastante. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Uma troca justa, não acha? E muito gratificante, gente. É, tipo assim, adquirei conhecimento, entendeu? Trocar experiências. Coisa que não deu certo pra mim. Ou talvez não deu certo pra vocês, entendeu? Então, é a troca de experiência que, nossa, foi super ótimo. Sou muito grato por isso. Outra coisa que eu não gostava de fazer também, era fazer foto pra loja. Não gostava. Mas como eu vi que não tava vendendo, tava a mercadoria parada. E se eu não divulgasse, ninguém ia vir até aqui. Porque o povo tava com medo de sair pras ruas, com toda a doença, entendeu? Então, tava todo mundo na rede social. Quando eu comecei a fotografar, entendeu? Postar. Ah, fiz parceria também com as minhas que tem loja na cidade, entendeu? Pro Instagram. E a gente era assim, dava o que você quisesse da sua loja, entendeu? Pelas divulgarem o seu Instagram. E assim você conseguia arrumar mais clientes. Funcionou super bem. Eu fiz duas parcerias. Funcionou super bem. O Instagram ficou com mais clientes, entendeu? As pessoas procurando mais. Isso me ajudou bastante também, entendeu? Inclusive até nas vendas. Porque agora, pessoas que me seguem lá, entendeu? Cavaram se tornando cliente da loja. Isso foi uma ótima sacada. Foi muito bom mesmo. Ah, outra coisa também é fazer foto com frequência. Porque eu não gostava de fazer foto. Comecei a tirar as fotos. Tanto é que eu vendi todas as peças que eu tinha comprado. Da outra compra, eu fiz só todas. Inclusive até as que estavam ali encaiadas há mais tempo ainda. Vendeu tudo também, graças a Deus. Aí eu já busquei pedidos novos. Quinta-feira vai chegar a moletom também. Vai chegar meu cartãozinho que eu mandei fazer de recadinho também. Vou fazer pedido dessa semana. Até no final da semana eu vou estar fazendo mais pedido também. Então, tipo assim. Aumentou mais cliente. Então, a procura é mais maior. E com isso eu consigo vender mais também, né? Consegui dobrar o financeiro da loja, graças a Deus. Através de poucas mudanças que a gente faz, entendeu? A gente acaba adquirindo mais cliente pra sua loja. Então, a necessidade de mais produtos, você acaba vendendo mais ainda. A quarentena serviu pra muita coisa. Ah, vender pelo WhatsApp. Não era de vender pelo WhatsApp. Aí eu montei um WhatsApp comercial também. Que me ajudou muito. Lá tem catálogo. Dá pra você colocar preço, descrição. A foto do produto, tudo dia, entendeu? Aí é super prático. Prático e fácil de mexer. WhatsApp, algumas coisas assim. Que é um nome lá complicado de inglês. Mas é fácil de achar ele. Lá na Play Store você acha outro WhatsApp que tem lá. Muito bom também. Que me ajudou bastante, entendeu? Aí eu posto no Instagram, Facebook, WhatsApp. Aí sempre tá atualizando o catálogo, entendeu? Pra as pessoas que for lá procurar, entendeu? É um WhatsApp comercial. As pessoas vê lá o preço da mercadoria. Já entra em contato com você. Se elas interessarem em comprar, entendeu? É bem prático ele. E isso me ajudou bastante também. Aí tipo assim, eu usei esse tempo da quarentena, entendeu? Que não tá usando pra outra coisa. Que não podia sair mesmo. Pra fazer algumas mudanças na loja, entendeu? Que deu super resultado. Tá dando resultado, graças a Deus. Tô doida pra poder fazer as próximas compras. Mas tipo assim, vou esperar passar essa... Dá um tempinho. Porque a Goiânia ainda, por mais que não queira, tem muito caso ainda, entendeu? Talvez lá pra julho. Começo de julho, eu vou fazer compra, entendeu? Pessoalmente. Mas por enquanto, eu vou só tá pedindo. Só no WhatsApp, entendeu? Até dar uma meneradinha. Porque eu não vou... Meu pai é de idoso. Você é idoso. Então eu não vou colocar a minha família em risco pra buscar a mercadoria. Então eu prefiro pedir lá pra cá. E eu também tô naquela área de risco. Porque eu sou diabética também. Inclusive, minha diabetes subiu bastante. Porque eu fui inventada de comer cocada. Comi um pedaço só de cocada. Passei o dia todo. Quase que eu fui embora mais cedo pra casa. Porque a cabeça tava pra estourar. Mas é... Cuidado que a gente tem de ter, entendeu? Pra quem tem diabete. Então eu vou esperar dar uma melhoradinha. E eu vou fazer compra pessoalmente mesmo. E, voltando ao assunto. Aprendi muita coisa nessa quarentena. Graças a Deus. Aprendi e coloquei em prática. E vi que realmente funciona. Se eu quero que a minha loja cresça. É adquirir conhecimento. Com conhecimento você vai longe. Coisas que eu não fazia. Porque eu achava que não dava certo. Que não dava resultado. E dá resultado sim. Se você quiser que sua loja seja reconhecida. Começa a postar foto. Novidade sempre. Se não der, inova o que você tem. Ah, eu não posso comprar sempre. Eu não posso estar buscando mercadoria. Usa o que você tem. Faz uma vitrine bonita. Pra as pessoas passarem a sua vitrine. É achar, vai chamar a pessoa pra dentro. Ela viu a vitrine bonita. Vai se interessar. E vai entrar pra poder ver o que tem. Entendeu? Então, a vitrine bem arrumada. Harmônica, entendeu? Igual eu fiz uma ali hoje na frente. Tava de verdinho. Eu coloquei ela agora de bordô com rosê. Aí, tipo assim. Todo dia eu troco a vitrine. Se eu não trocar todo dia. Pelo menos duas vezes. Dois em dois dias. Entendeu? Eu tô trocando ela. Eu nunca deixo ela mais dois dias, não. Sempre eu tô trocando. Só sábado e domingo. Porque tem vezes que eu trocar ela no sábado. Daí passa o domingo. Na segunda-feira eu troco. Mas quase todos os dias eu troco a vitrine. Entendeu? E isso chama a atenção. Chama o cliente pra entrar. Entendeu? Através das peças. Que você vai tá mostrando as peças que você tem pra vender. Entendeu? Isso ajuda muito. A decorei a loja pro dia dos namorados. Isso chamou muita atenção também. Graças a Deus. E a sua alegria. Então, coisas que eu aprendi na quarentena. Que eu vou levar. Com certeza pra sempre, né? Coisas que eu não fazia. Que eu tinha preguiça. Ficar procrastinando. Ah, depois eu faço. Ah, depois eu faço. Ah, não dá trabalho fazer isso. Hoje mesmo é dia de fazer foto. Vou fazer foto pro Instagram. Mas pra depois do almoço eu vou fazer foto pro Instagram. Tem umas peças que chegou das blusinhas. Que eu não tirei foto de todas. Eu vou tá tirando. Pra postar depois. E é isso aí. O que que vocês tão fazendo aí na loja de vocês? Eu sei que tem muita colega minha que fechou a loja. Porque não conseguiu pagar aluguel do ponto. Porque loja parada, como é que vai fazer, né? Eu sei que é difícil. Mas gente, não desista. Monta em casa. Quando eu comecei a minha, eu era sacoleira. Entendeu? Depois que eu fui fazer minha loja. Se agora não dá pra você alugar um ponto físico, continua na sua casa. Quando você vê que as coisas melhorar, você volta pra um ponto físico, entendeu? Mas nunca desisti do sonho da gente. Eu sei que é difícil pra todo mundo. Não é? Pra mim, eu não pago aluguel. Graças a Deus. Entendeu? Mas tem muitas colegas que é youtuber de amanhã. Ou que não seja que seja sacoleira. Que vê que as coisas tão difíceis. Esses dias a colega falou pra mim que a mercadoria dela foi toda roubada. Fiquei, nossa, quase foi uma partida. Eu sei que é difícil, entendeu? Mas não desista, não. Bora, bora pra frente. Eu comecei com poucas peças, entendeu? Nem que for com 10 peças, você começa. Compra lá 10 blusinhas. Vende essas 10. Compra mais, entendeu? Vai dobrando o valor. Até chegar um tanto. Se dá pra comprar mais peças. Mas o negócio é não desistir. Se você desistir, você não vai saber daqui pra frente o que seria, entendeu? Então, bora lá. Tá firme. Eu sei que tá difícil, mas tudo passa. Se Deus quiser, isso vai passar, entendeu? As coisas vão se normalizar. E vocês vão estar aí, feliz da vida, contando como é que foi a experiência de vocês. Deixa aí nos comentários como é que tá sendo pra vocês. Gente, ótimo desse todo mundo. Um beijão pra vocês. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva lá no canal. Deixa lá seu like. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo.